Então nesse vídeo nós vamos conversar sobre quem será o próximo deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenxanx e Awakening. Nós vamos especular um pouquinho sobre as informações que temos no jogo sobre a paleta de cores que nós temos graças a essa oice, né? Que seria aqui roxo e dourado. E a gente vai especular que seja um deus também. Não quer dizer que vai ser algum desses, apenas especulações. Espero que vocês curtam a vibe desse vídeo pra vocês também teorizarem porque eu li bastante comentários pra apresentar esse vídeo aqui pra vocês. Pra começar, eu vou chegar aqui nas informações que nós já temos no jogo algumas pistas, tá certo? Tudo começou, essa especulação, na história do Camus ou do Doku Divino também, tá? Então só pra vocês se interarem sobre isso, deixa eu pegar aqui as informações do Camus. Ó, aqui na história do Camus, ele fala que, ó, no entanto, quando acordei, sementes pretas encheram o ar e o espaço original pra transformar a energia vital e se abriu. Alguma coisa assim, ó, eles estão dando um spoiler, já davam spoilers anteriormente, né? Sempre falando as sementes, né? As sementes negras que absorvem a energia vital podem reunir e transformar a energia vital no espaço original da vida. Ele quer colocar a energia vital na Terra no espaço original de transformação. Aqui o Camus conversando com o Poseidon. Vamos aqui pra próxima, né? Então parece que o deus está usando essas energias vitais pra ressuscitar alguém. É Hags, o rei do submundo? Mais uma teoria aí. É Hags? Vai estar relacionado com Hags? Interessante, né? E vamos agora pra última informação aqui. Hags e Atena travaram várias guerras santas pela Terra. E ela permaneceu neutra, mas o resultado desse jihad, que provavelmente não traduziu o aplicativo, a irritou. Aqui já fala mulher também, né? E relacionada a Hags? Não sei, não sei, né? O que vocês acham aí? E também tá no modo história do... Do... Como fala? Acho que é do Doku, né? Isso, aqui é do Doku já. Ele encontra um homem misterioso, o nosso Hadamanks. Hadamanks é um dupla faceta, né? É esse daqui. O Pox é uma mulher misteriosa também, né? Aqui não dá pra ver o sexo também. Aqui tá com roupa branca, né? Tem aquela teoria... Teoria não, né? Mas tem aquela parte que... Pra quem não sabe... A Tencent, ela falou que como não tem mais história pra continuar da saga clássica, e Dwayne deles não deve começar a fazer, Eles falaram que eles vão criar uma história própria, E com isso eles têm margem pra trazer personagens próprios também. Não que eles vão trazer personagens próprios aqui. Eu acho que não seria interessante com tanto personagem pra lançar também, beleza? Mas continuando, Eles falaram que o principal vilão da história será o Cronos. Isso mesmo. Já que o Axel a gente não sabe se é vilão ou não, O Axel já virou lenda, Poseidon já virou lenda também. Então meio que... Se eles quiserem criar uma história nova, Não tem vilão principal. Aí eles falaram que o Cronos será o vilão... Isso é um Cronos da Tencent, Não Cronos, Baseado na obra do Kurumada, Da obra do Sanseya Awakening, beleza? Então isso aqui é o que nós temos pra... Deixar mais informações relacionadas à imagem que saiu. Por que você acha que é um personagem novo? Porque acabou que saiu a skin do Xun Divino, E normalmente eles falam o que? Lançam uma skin por mês, E lançam um personagem por mês. Se já lançou a skin, Falta o personagem, tá? E a gente já tá na data pra lançar um novo personagem. A Bátrica já tá no... Aí umas duas semanas no... Como fala? No servidor chinesa. Então, já tá no prazo pra eles lançarem um novo personagem. Por isso que eu acho que vai ser. Continuando aqui, Tem a galera dos prop dos memes, né? Falando que poderia ser esse carinha classe C, Que tem no jogo também. E também a skin do Comandante, Que eu citei pra vocês, No vídeo de hoje, de manhã, também. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem mais informações, ó. Menos um aí, né? Aqui é da história do Doku. Lembro-me de que havia um deus da morte do Olimpo, Que tanto dava vida, quanto murchava tudo. Mas ele nunca se envolveu em Guerra Santa. Deus da Morte, ó. Mais informações aí. Vamos ver aqui no outro modo história aqui. O maior deus deste mundo está prestes a renascer. A escuridão é o destino final da Terra. Como a gente tem a história do Doku, A história do Camus, A história... Então, vocês estão falando de dois deuses. Tem um Cromos. É Cromos? Não. Cromos é escola. Temos o Cromos, Que é o vilão, Que ele não deve aparecer no jogo. E talvez vai ter esse... Eles estão dando as teorias aqui. Beleza? Então, agora nós vamos... Referente às informações. Cadê aqui, ó? Primeiro tem a galera achando que pode ser o Loki. O Loki tem a paleta de cores roxa, E paleta de cores amarela, Mas ele tem uma paleta de cores preta também. O Loki, eu acredito que ele não seja, Porque acredito que todos os personagens do... Do... Como fala? Qual é o jogo nosso que a gente joga? Seng Seiya Awakening. Os divinos são criações próprias. Por isso que eles são bem diferentes. Por isso que o Deba não tem asa, Para ficar diferente da versão do Alma de Ouro. Então, Heep, Loki, Embora ele não usa uma arma aqui. E lembrando que mesmo se eles quisessem fazer o Loki, Eles podem, Porque eles que mandam. Então, o jogo é deles. Eles vão fazer o Loki, pronto. A gente vai fazer um Loki diferente. Que tem na versão do anime. E aí, a gente pode incluir no jogo. Porque para eles trazerem um Loki, Teria que ser um Loki diferente. Que perderia o brilho, né? Que a gente quer ver a galera com a... Versão aí do anime. Eles teriam que fazer uma coisa bem diferente. Igual a Maís, o Hiha. Igual é a Shaolin. Igual a Katia, né? Que na versão do... Do Santia Show. Para quem já viu. E para quem viu o meu vídeo. Expectativas. Próxima saga Santia Show. Em Sanctia Awakening. Eu apresentei lá como é diferente a Herda, Katia, Shaolin e a outra que eu esqueci. A Mayura, né? Que a Mayura, por exemplo, parece uma múmia. Então, enfim. Esse aí é o Ler... Não fala? Enfim, eu perdi aqui a vibe do que eu estava falando. Mas, o que a galera está falando bastante é da Persephone. A Persephone, ela é a deusa... Aqui, ó. Imperatriz do Submundo. Tá? Tem essa... Essa... Não fala? Essa coincidência com o Hax também. E é conhecida como a Senhora dos Mortos. E acabou. Essas informações que a gente tem sobre ela. E ela apareceu no jogo Sangseia Online. Então, é a criação própria do jogo Sangseia Online. E é um jogo que, obviamente, não é canônico, né? O que é canônico é somente o que tem no mangá da saga clássica. E mangá do Next Dimension. O que não está... E, inclusive, é The Lost Canvas. Álbum de Ouro. Não é canônico. Pode ser algum personagem do The Lost Canvas também que eu não pesquisei sobre, tá? E não vi ninguém comentando sobre também. Porque até mesmo eu não vi... Não li, né? O mangá do... Do... The Lost Canvas. Beleza? Mas eu acho que... Não sei. Né? A Persephone. Se a gente pesquisar aqui. Persephone. Fala que ela é deusa da colheita, né? Deusa de semente. Alguma coisa assim. Ah, esqueci o nome. Coloquei o nome errado aí, ó. Deusa da terra e da agricultura na mitologia grega. Foi a única filha de Zeus e de Deméter. Na mitologia grega. E depois também ficou conhecida como a rainha do mundo infernal. Então, ela tem uma coincidência aí. Mas... Não sei, ó. Vamos continuar ainda que a gente tem mais coisas ainda, galera. A gente tem mais coisas. Temos o Cronos. Isso mesmo. O Cronos, ele usa uma foice. O Cronos, ele é do episódio G. O episódio G, ele tem um design que eu não gosto, né? Se a gente colocar aqui, ó. Sangseya Awakening. Pra quem nunca viu. Eu também nunca vi. Só ouço falar. Ele tem uns traços bem... Alternativo, né? Os personagens. Eu... Se a galera reclama do Ômega. Eles sabem o que eles falam do episódio G, né? Que tem uns traços bem exóticos. Aqui, até o do Ômega, eu particularmente acho melhor. Eu não gostei dos traços, não. E aqui eles falam do Cronos. Então, o Cronos, como eu citei pra vocês, ele vai ser o principal vilão do Sangseya Awakening. Mas eu não acho que ele vai ser o personagem... Ele vai ser como se fosse um deus maior que a gente não irá jogar, né? Mas se eles quiserem, eles podem fazer o Cronos pra ser tipo o SS mais forte, tipo o Tanatos. Não sei. Mas tem a galera que tá teorizando que seja o Cronos. E é isso. O bom dele é que ele tem a foice. Como a mesma regrinha que eu falei pra vocês. E como talvez vocês não tiveram os direitos autorais, né? Do episódio G, vocês não conseguiram. Eles têm que fazer design diferente, como eles fizeram com a The Lost Canvas da galera, que já tem no jogo. Do Sant'Chacho, melhor dizendo, né? Que já tem no jogo. E como eles fizeram com as armaduras divinas também, mudando as armaduras divinas. Então, o Cronos poderia ser uma opção. E ele é um personagem que já foi falado que estará no jogo como o principal vilão. Mas, aparentemente, parece que ele é o mais forte dos fortes. Então, não sei como eles iriam introduzir isso daí. O próximo aqui, ó. É a Demeter. A Demeter, que é a mãe da Persephone. Ah, é outra que eu falei. Qual o nome dela? Persephone. Isso mesmo. A Demeter, ela parece no Sansei, não sei o que é. Nos mitos, Demeter é a mãe de Persephone. Entretanto, é desconhecida na franquia Sansei. Ela tem o mesmo parentesco que seu homólogo. Homólogo? Era pra ter um acento aqui. Seu nome, possivelmente, significa mãe, terra ou terra-mãe. O aspecto romano de Demeter, sei lá, é de onde vem a origem da palavra cereal. Não, Sucrilhos aí. Então, aqui ela já tem aquela onda do cereal que a gente falou. Mas, não sei se vai ter ela aqui no Sansei, mas ela tem um forte indício que pode aparecer também, né? E, é isso. Eu não sei se ela foi citada em algum momento, em alguma obra do Sansei. Comenta aí. Porque, pode ser sim. A Demeter, mas o que eu acho que seria mais interessante é essa aqui, ó. A Kerr. A Kerr, galera. O que ela quer? Ó, a gente vai ler aqui um pouquinho. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição. Se possível, compartilhar. Que essa aqui também tem fortes indícios. E, sim, a Kerr, ela já está no jogo. Vamos lá. A Kerr é a deusa maligna do destino e uma serva de Hags. Lembra que eu falei de Hags? A galera citou sobre Hags. Hags não quer dizer que, só porque citou o Hags, quer dizer que tem alguém a ver com ele. Mas, se eles quisessem lançar alguém, um easter egg, falando sobre um possível personagem e colocar lá nas entrelinhas que está relacionada a Hags, eles falam, não vamos colocar no modo história aí, citações sobre Hags. Então, vamos lá. Tendo agido ocultamente desde os tempos mitológicos, como responsável por causar inúmeras calamidades por onde lançasse seu infortúnio. Ela fora a verdadeira arquiteta, por trás do mal, que cometeu a Saga de Gêmeos. Saga? Ah, não. Saga de Gêmeos. É a Saga de Gêmeos. É o Saga de Gêmeos. Ou o personagem, né? Cavaleiro. Ao qual quase culminou na derrota de Atene e seu exército nas guerras santas do século XX. E, assim, a gente viu aqui nas imagens que nós temos aqui um roxo predominante e um dourado. E se a gente pegar as imagens conceituais da Kerr, assim, ela existe imagem dela? Eu não sei, galera. Mas ela está aqui como roxa, né? Ela não tem o amarelo, mas nada impede de ela usar uma foice também. Ela não tem uma arma aqui, como a gente pode fazer. Cara, tem esquemas de armadura da Kerr, como assim? Eu não sei nada sobre ela, né? Sobre a Kerr. Mas, cara, que imagem ficou bonita, hein? Eu não posso ficar colocando muito essas imagens, depois dá uns direitos autorais aí, ó. Mas, enfim, eu acho que a Kerr tem grandes chances. Ó, tem ela aqui, ó. Não sei se isso aqui é imagem oficial. Mas eles podem, se eles quiserem, colocar uma Kerr. Eu não li esse aqui, eu vou até ler depois. Uma Kerr, talvez, ela não lutou. Então, eles podem colocar que a Kerr usa uma foice também, né? Então, fica aí. Já que eles vão criar a Kerr, eles criam do jeito que eles quiseram. Eu acho que a Kerr, nas minhas apostas, de todos esses personagens, a Kerr tem mais chance por ela ser a única que está dentro da obra do Sang Seiya Awakening, tá? Eu não sei. Tem um Cronos, tem isso aí, mas são de outras sagas, né? E eu gostaria de ouvir de vocês agora o que vocês acham. Se vocês acham que é outro personagem, comenta aí embaixo também, para a gente teorizar. Eu gostaria de saber dessas teorias. Talvez saia ainda essa semana, lá para quinta e sexta-feira, possa sair. Beleza? E eu gostaria de deixar mais uma indicação de canal aqui. Galera, o senhor Jales, Jales, não sei como é que eu pronuncia, ele está fazendo uns vídeos de meme, de luta. Eu gostei pra caramba do que... Dá pra dar umas risadas aqui. Já fica até uma dica dele aqui, ó. Que jogo de CDZ tem que colocar a capa de CDZ, né? A gente não sabe o que é CDZ aqui. Só quem manja aí do Zambiel sabe que é CDZ. Então fica uma dica, se você estiver vendo esse vídeo. Se vocês forem lá, vê o vídeo. Comenta lá, vim pelo nameplay. Esse vídeo que eu vi dele aqui, ó. Eu gostei muito. E se ele continuar no mesmo nível desse daqui, e melhorando ainda mais, que tem pouco tempo que ele está fazendo vídeo de CDZ. Aí, a galera está falando que está saindo CDZ. Aí, galera, começando a trazer vídeo de CDZ. E deu muito trabalho esses seis minutos. Então, dá uma olhada lá. Vou deixar no comentário fixado esse vídeo aqui, se eu tiver esquecido. Ah, você já tem o nome dele e o nome do vídeo também, para vocês acharem. Não perder essa recomendação aqui. É uma luta cheia de memes, para quem gosta dessa vibe aí, mais de humor. Eu gostei pra caramba aí. Então, está aqui a minha indicação para vocês também. Então, é isso, cabelos e amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cadernos cards. Vai ter esses aí na tela. Um do comentário fixado. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti